Fala, trader! Beleza? Bora pra mais um vídeo e no vídeo de hoje irei falar, comentar, na verdade, sobre o Bitcoin, né? A gente fez uma análise passada, deu certo e a gente vai continuar nessa pegada. Algumas pessoas me perguntaram o que esperar do Bitcoin, porque teve essa queda aí do Bitcoin, enfim. O Bitcoin aqui no gráfico diário, eu tô utilizando aqui a Binance, você pode utilizar o TradingView ou qualquer outra plataforma, tá? Tá? Lembrando, caso você queira aprender a cadastrar na Binance e começar a fazer suas próprias operações aqui, eu tenho um curso gratuito da Binance na descrição, junto com o de mercado internacional, fechou? E eu só peço uma coisa a você, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque dessa forma, toda vez que eu postar um conteúdo como esse, informativo, você receberá em primeira mão. Comenta aí abaixo o que tu acha do Bitcoin, se é interessante ou não comprá-lo e vamos que vamos. Então, a gente tem aqui o Bitcoin, né? Nessa escalada, a gente perdeu uma linha de tendência aqui de alta, né? Que foi essa linha aqui, e começou a sinalizar que o Bitcoin começou a perder força, mas a gente ainda sim está em tendência autista. Algumas pessoas perguntam da seguinte forma, PK, me diz uma coisa, como funciona essa questão de curto prazo, médio prazo, longo prazo, que muitos traders falam e eu fico meio que voando? Cara, não tem um tempo exato pra isso, mas eu vou te falar o que predomina aí no entendimento da galera, né? Curto prazo, são aquelas operações aí, normalmente, day trade, ou aquelas operações ali até uma semana, tá? De três meses a um ano, médio prazo, e acima de um ano, longo prazo. Então, basicamente isso. O Bitcoin, ele quebrou essa primeira linha de tendência, né? Essa linha primária, a gente quebrou uma região de preço, tá? Essa região de preço aqui. Logo em seguida, após uma projeção forte e de baixa, ele iniciou um processo de correção, marcado por essa estrutura aqui, tá? E olha só, quer receber entradas em primeira mão, onde eu tô entrando, qual ativo eu tô comprando, negociando, corre no meu Instagram, no TKTrader, que eu posto conteúdos diários lá nos stories, tá? Então, já segue nós lá. Olha só, o que é interessante aqui. Após essa projeção de baixa, a gente iniciou esse canal aqui. E olha o que o Bitcoin está formando. Pernada de impulsão, não teve força de recuperação, novamente pernada de impulsão. Esses últimos dias, tá tendo algumas notícias, né? Inclusive, essa baixa aí foi influenciada pelo Power, o presidente do FED, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, que falou sobre questão de taxa de juros, tá? A gente tem que entender o seguinte. Normalmente, a política adotada é quando a inflação tá alta, ou seja, os preços estão muito altos. O banco, normalmente, os bancos centrais, eles tiram, eles aumentam a taxa de juros pra diminuir essa aceleração, fazendo com que a inflação baixe. Porém, isso também, de uma certa maneira, é ruim, porque diminui o crescimento aí do país, né? Normalmente, o país aí com uma inflação um pouco alta, ele tá tendo um crescimento maior, porque muitas pessoas estão girando a economia. Mas isso tem que ser sempre balanceado. Isso vai desacelerar o crescimento. Então, quando isso é refletido nos Estados Unidos, isso se reflete no mundo inteiro, porque todo mundo tem referência nos Estados Unidos. Então, meio que fazendo isso, aumentando a taxa de juros, a gente diminui o crescimento da maior economia do mundo. Então, isso também tira dinheiro de outros ativos, né? As bolsas caem, os ativos como criptomoedas também, só que isso são oportunidades pra aquelas pessoas que se preparam e se organizam. Nesse caso aqui, o Bitcoin, ele deu uma pernada, não teve força de recuperação, logo em seguida, outra pernada. Se a gente conseguir romper essa faixa do 38 mil dólares, a gente tem grande chance, tropinha, de cair lá na casa do 32,5 a 34, tá? E aí, tem um suporte muito forte, que é essa região aqui, que eu falo pros meus alunos, né? É uma região de briga. E aí, aqui sim, a gente já começa até montagem de carteiras aí, de médio e longo prazo. Lembrando que a menor parte da minha carteira é constituída por Bitcoin. A minha maior parte está em Ethereum e outras altcoins, tá bom? Então, acho que a partir aqui da faixa do 30 a 35 mil já começa a ser interessante, não só comprar Bitcoin, mas de preferências também a Ethereum, que pra mim vai ser algo que pode desbancar no futuro o Bitcoin. Então, em resumo, a gente tem isso, a gente vai ter que esperar essa quebra aqui da faixa do 38 mil, e aí a gente pode já ficar esperto nos gráficos diários, porque se a gente vir força vendedora aqui com alto volume, ele vai tentar jogar lá na faixa de 32 mil dólares, e aí é um ponto, uma oportunidade muito bom pra você começar a comprar de forma parcial, nunca entrando com tudo que você tem, sempre parciais. Por quê? Porque a gente vai ter esse ponto aqui de suporte, e caso o Bitcoin venha quebrar esse ponto de suporte, aí eu fico muito feliz. Pô, TK, tu fica feliz com a queda do Bitcoin? Sim, porque eu vou poder aumentar a minha posição em criptomoeda. E aí ele pode jogar lá pra faixa dos 20 mil, que seria uma delicinha, pra encher o carrinho aí de Ethereum. Beleza, tropinha? Então, em resumo, por enquanto só resta aguardar, porém sim, já fica um pouco mais favorável uma queda aqui pro Bitcoin, porque ele vem rompendo essa região de LTA através de um reteste. E a gente sabe que quando ele faz um reteste, que nada mais é do que uma espécie de pullback, onde ele deixa topos mais baixos e ele quebra o fundo, ele tende a esticar aí essa perna. Então, sim, tem grande chance de 32 mil aí no Bitcoin. Mas me diz aí tua opinião, o que tu acha do Bitcoin, qual o preço que tu acha interessante, se tu tá comprando Bitcoin ou não, e qual outra criptomoeda que tu também tem interesse. E me diz aí também novos assuntos pra eu trazer aqui, de conteúdo pra vocês. Beleza? É isso aí. Se gostou, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Se puder, compartilha esse vídeo e não esquece, me segue no Instagram, TKTrader. Valeu, tropa, e fui! Tchau, 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 tchau.